A gente começa esta edição indo direto ao plenário da Câmara Municipal do Rio, onde acontece a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao advogado Marcelo Calero, ex-ministro da República e atual secretário municipal de Governo e Integridade Pública. Quem traz informações ao vivo é o repórter Sérgio Costa. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ingrid. Marcelo Calero é ex-formata, deputado federal, secretário municipal de Governo e Integridade Pública. Essa é uma cerimônia bastante concorrida de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, uma iniciativa do vereador Rafael Aluísio Freitas. Foi aberta pelo presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlo Caiaro. Estão aqui secretários e representantes do município, amigos, parentes, que se revezam nos discursos falando da trajetória de Marcelo Calero. Entre as atividades profissionais e cargos públicos do homenageado estão advogado, agente executivo, Comissão de Valores Mobiliários, coordenadora de Junto de Relações Internacionais da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, presidente do Comitê Rio 450, secretário municipal de Cultura e também ministro de Estado, ou seja, Ministério da Cultura. Antes da solenidade, nós ouvimos o homenageado e também o vereador Rafael Aluísio Freitas. Vamos acompanhar. Bom, mais uma vez a Câmara, com a sua prerrogativa de mostrar o reconhecimento de personalidades importantes que prestam bom serviço para o Rio de Janeiro, escolheu dar a medalha PDNeste a Marcelo Calero, supersecretário de Governo e Integridade Pública, onde está colocando compromissos de integridade para que tenha um avanço na Prefeitura nesse sentido, e um dos melhores deputados federais do Brasil. Então, nada mais justo do que sabermos reconhecer todo esse valor que ele presta serviço aqui para a nossa cidade, e por isso a Câmara teve essa iniciativa. Eu fico muito comovido porque é a primeira homenagem que eu recebo da cidade onde eu nasci, que eu amo e pela qual eu tenho trabalhado nos últimos anos, na minha trajetória, e fico também muito emocionado de receber essa medalha, essa condecoração, por iniciativa do vereador Rafael Luiz Freitas, que além de tudo é um grande amigo e um exemplo no legislativo, não só do Rio de Janeiro, mas eu diria do Brasil como um todo. Um exemplo de atuação parlamentar. Então eu fico realmente duplamente feliz. Obrigado por assistir.